Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje tô aqui na casa dos meus pais. Tô aqui, ó, arrumadinha. Só não passei maquiagem, né, porque minha beleza já é natural, não preciso disso. Brincadeira, né? Só que eu tô com preguiça de passar. Mas hoje é sábado, agora já são, acho que quase 7 horas da noite, não sei, por aí. E aí a gente vai comemorar o aniversário da minha mãe e o dia dos pais, né, que eu não comemorei, nem eu, nem a minha irmã, porque a gente tava em Minas, meu pai ficou aqui. Então a gente vai aproveitar pra comemorar hoje. A gente vai num lugar chamado Batata da Vila, que inclusive é de um primo do meu pai, se eu não me engano, acho que é primo, né? É meio que primo, assim, distante. E ele tem um, tipo um barzinho, assim, que tem porção, uma batata suíça muito top. E um cheesecake maravilhoso, que cara, é o que, enfim, é meio parente, assim, mas de longe é parente, vai falando lá no fundo. E aí tem um cheesecake maravilhoso, gente, assim, que é surreal de bom. E aí tem que pedir antes, né, provavelmente é porque eles não fazem todo dia, porque senão fica lá estraga. Aí tem que meio que pedir pra eles fazerem antes. Então quinta-feira eu pedi pra eles fazerem e eu tô tão ansiosa, gente, porque sério, o melhor cheesecake eu já comi na minha vida. Aí a gente vai lá pra comemorar, né, vou gravar um pouquinho pra vocês. Não sei como que vai estar lá, se vai ter som e tal, porque esses lugares normalmente tem som, né? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês, espero que vocês gostem aí, tá? Se gostarem, por favor, já clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e partiu comemorar o aniversário da minha mãe, que é a segunda comemoração, na verdade, e o dia dos pais atrasado, né? Então, come on! Aniversariante tá aqui, aniversariante já vai fazer o quê? Quase um mês, eu acho. A gente vai comemorar. Tudo bem, mãe? Feliz aniversário. Obrigada. Será que eu leio os comentários das seguidoras te dando parabéns? Obrigada a todos pelo carinho, tá? Deus abençoe, né? As sensações, Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada. E aí, estão ansiosas pra ir lá? Vai ser um pouquinho que a gente não vai, né? Tô, mas não tô comendo comendo. Oi, tudo bem? Graças a Deus, estamos bem aqui, graças a Deus. Passei o dia dos pais aqui. É, sozinho. Agora tá todo mundo junto, graças a Deus. A gente vai comemorar isso. Ah, é verdade, mãe. Mostra aí no último vlog que eu mostrei a mãe, a gente tinha falado, né, que tinha encomendado, se eu não me engano. Aí chegou. Mostra aí. Qual que é o modelo? É, Moto G30. Hum, o pai ajudou a dar de presente, de dia dos namorados e de aniversário. Aí o celularzinho da mãe tava meio, né, coitado, tá só pra glória. Tá aqui ainda. É. Mas como ela tá trabalhando no home e precisa de um celular melhor, aí ela trocou, aí comprou esse aí. Então, deu o pai tá aqui, já todo arrumadinho, sapatinho, banaisinho. Já tá pronto? Dá pra esperar mais um pouquinho, né, que eu vou secar meu cabelo rapidinho. Tá, então daí faz tempo que a gente não vai lá no Batata da Vila, né. Como que é o nome do moço, mãe? Do moço pai. É, Val da Silva Rei. É. Nossa, eu sou o meu nome, coca. É, eu falo. É meio primo. É, daí é meio parente, meio primo do pai, né. Daí é bem legal lá, né. Então, é tipo um barzinho, assim, né, que eles têm porção e tal. Daí a gente vai lá comemorar. Minha irmãzinha está aqui, dá um hello, minha irmã. Hello. Tudo bem com você? Como é que você está? Bem, e você? Bom, deixa eu falar. Muita gente fica perguntando... Muita gente não, algumas pessoas perguntam. É... Se você cortou o cabelo. E eu não lembro se a gente fez vlog falando e tal. Na verdade, sim. Sim, a gente tinha... Eu não lembro qual era o vídeo, mas... Faz tempinho, né. Faz tempinho, né. A Natália falou que ela tinha cortado o meu cabelo e tal. Foi eu quem cortei o cabelo dela e, modéstia à parte, eu arrasei. Estão vendo que eu fiz esse tipo long bob, né, que ele vai mais curtinho atrás e mais compridinho na frente. E aí ficou assim, só pra esclarecer essa dúvida aí que algumas pessoas ainda perguntam. Foi eu quem cortei o cabelo dela. Tá? E aí agora eu vou secar meu cabelo aqui rapidinho pra gente... Daqui a pouquinho, tá? Que eu lavei meu cabelo aqui, que ele estava sujo. Aí aqui tem um secador também. Vou aproveitar pra secar. Pra encher. Olha lá quem tá na TV, gente. Coloquei o vídeo pra eles assistirem no meu canal. Vídeo das comprinhas. Que ajuda, né. Se vocês quiserem aí ajudar a minha pessoa, deixa meus vídeos rodando aí. Não precisa assistir assim, né. Mas se quiser ajudar, só deixando rodando aí. Mas é que a mãe tá assistindo. Ela não assistiu esse ainda. É uma das minhas compras no braço. É, acabou de sair. Tem acho que meia hora. Aí minha mãe tá assistindo ali. Ó, gente. Sequei aqui meu cabelo. Tá, eu finalizei com o Novex TNT Bomba. Da Embeleze. Na verdade ele é um creme de tratamento. De nutrição. Mas eu uso ele de vez em quando pra finalizar. Ele fica muito bom, ó. Tão vendo? Tem um vídeo até antigo aqui no canal que eu mostro certinho a minha finalização usando ele. Olha lá. A mãe pintou as unhas da mão. Aí o pai tá tirando o esmalte da unha do pé dela. Pra ela não sujar de acetona as unhas da mão. Então tô pronta aqui. Só pôr com a minha jaquetinha. Esperar o pai terminar de tirar o esmalte da unha do pé da mãe. E partiu, gente. Partiu com a minha encheu o bucho. E aí, gente. Chegamos aqui no Batata da Vila. Já fizemos nossos pedidos. Infelizmente tem música, gente. Então vou só gravar os takes pra vocês, tá bom? Olha, voltou a música. Tinha esperado dar uma brecha. Mas isso aí não dá direito autoral, sabe? Então a gente já fez os pedidos. Eu vou gravar um takezinho só pra vocês, tá bom? E aí E aí Tchau, tchau. 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 E olha só como tá essa sobrancelha maravilhosa, eu tô apaixonada por essa sobrancelha, vocês não tem noção, gente. Tô tão feliz. Vocês foram lá no Instagram da Kate, né, pra vocês me darem uma moral com ela, pelo amor de Deus. Vamos lá, apoiar o trabalho dela, que ela fez uma parceria linda, eu não paguei nada pra fazer essa sobrancelha, então se vocês puderem ir lá dar uma moralzinha... Vou colocar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amigos, já estamos em casa Não gravei muito pra vocês no shopping A gente ficou andando, mas andando sem rumo Sabe, a gente não fez nada de concreto A única coisa foi que eu comprei Mais uma conquista Que em breve vocês vão saber aí, eu tô tão ansiosa pra chegar Meu Deus, o que vocês acham que é? Me contem aqui, tô tão feliz, não veio a hora de chegar E aí já estamos aqui Na casa dos meus pais, né, a mãezinha tá aqui Oi pessoal Meu pai tá ali resolvendo coisas, minha irmã também A gente passou lá em casa rapidinho Só pra deixar minhas compras do mês A gente já veio pra cá, tá Cheguei agora, já tomei um banho E aí, agora que eu vou fazer, eu vou pintar minhas unhas Aqui vocês sabem que eu tô com alongamento, né Mas como A minha mãe é inteligente Ela comprou esse esmalte aqui, ó Inclusive vocês perguntaram a cor, mostra aí mãe Tuas unhas Olha só, que lindo A mãe também tá com a esmaltação Esmaltação não, com a unha em gel E aí ela pegou e passou por cima Esse esmalte, que já tava começando a crescer Aí muita gente, muita não Acho que duas pessoas perguntaram o nome do esmalte E é esse aqui, gente, ó É o Audrey Da Impala Eu amei demais essa cor E aí eu vou passar também, tá Porque eu tô imitando a minha mãe E ó, ela tá aqui na Na esmaltação normal Ela tá com a esmaltação natural, na verdade, né Ela só tá com essa aqui encapsulada Aí eu vou passar esse esmalte em todas Eu tirei as pedrinhas que tinha Que tava nessa aqui Lixei E aí agora eu vou passar esse esmalte maravilhoso Olha que cor mais linda, gente E aí domingou por aqui, né Agora são que horas que eu nem sei? Agora são 7h12 7h12 E vou pintar aqui minhas unhas Vamos ficar assistindo Não vamos fazer nada de incrível hoje É... Nada, né A gente ia assistir filme, mas acho que não vai mais Porque meu pai É... Pela primeira vez sugeriu pra gente assistir um filme, né Acho que é a primeira vez na vida Só que é um filme de igreja Alguém que indicou É, que indicou pra ele Só que ele falou que ele tem que assistir antes da... Das nove Porque senão ele dorme Mas ele ainda tem coisa pra fazer ali Então provavelmente... Talvez E... A minha irmã tá fazendo uma gambiarra aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Esse DVDzinho aqui é antigo Pra cacetes Aí ela tá tentando eu conectar nessa TV aí Deu certo Ela tá procurando o controle É esse ali, mãe? Acho que não, né Não, né Eu lembro que ele era cinza É do computador Ah, tá E ela tá querendo fazer rodar o DVDzinho ali na TV Pra passar filme, né E tem uns CDs que tem um monte de foto Pra tentar passar ali Meu Deus do céu E o que mais a gente vai fazer por aqui Eu mostro pra vocês Mas já vou adiantando que não tem nada de útil A gente não vai fazer nenhuma comida A gente comeu lá bem Aquele pratão Eu comi um pratão de parmegiana Tô cheia Até umas horas Só beber água Aí antes de dormir talvez eu tomei um leite E... Será que já guardou suas compras? A mãe fez umas comprinhas Acabei nem mostrando É, qualquer coisa não já guardei Quanto que deu? Nem importei Quatrocentos De alguma coisa Quatrocentos Mas é porque agora a gente chama minha mãe Fala aí Fala tua novidade Tô iniciando uma vida mais saudável Comprar minhas coisinhas de dieta Verdura Fruta Essas coisinhas mais Que pode comer Tenta aí Tocam por mim É, torçam por ela Porque não é fácil gente Esse negócio de comer saudável assim Sabem que eu tento, né Na medida do... A gente tem que ir no sacolão A gente não sacolão A mãe, né A mãe, eu tenho compromisso Daqui a mãe No sacolão que vale a pena Comprar fruta e verdura Mas é isso, tá? Quando for a gente fazer aqui algo Compartilha com vocês Bom dia, bom dia Meus amigos Tudo bem com vocês? Continuando o vlog pra vocês aqui Hoje é segunda-feira Agora são nove e dez Nove e vinte da manhã E hoje É... Tá todo mundo aqui em casa Amanhã é feriado Amanhã é feriado de sete de setembro, né E aí emendou o trabalho do Meu pai e da minha mãe Aí tá todo mundo aqui Eles já estão na ativa lá hoje Eles vão fazer plantação de milho Eles vão plantar milho Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? É... Hoje O processo, né Deles... É... Plantando E aí depois Daqui a um tempo Eu mostro pra vocês os pezinhos Como que vai ser a evolução, né Porque da última vez O ano passado Eu acabei não gravando pra vocês Aí eu só mostrei já Os milhos já grandinhos, né Aí a minha mãe falou Ai, seria legal você mostrar Plantando e tal E aí como eu tô aqui hoje Vou mostrar pra vocês Minha irmã tá aqui deitada E deixa eu contar pra vocês A novidade, gente Vocês têm que me acompanhar no Instagram Quando eu falo isso Não é brincadeira Eu mostrei lá A... O super evento Que teve hoje Logo pela manhã Eu tava com uma unha do meu pé Preta Eu esfregava 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 ela no banho Aí ontem eu passei O alicatinho E não saia esse preto Aí hoje de manhã Eu perguntei Falei pra minha mãe Oh, mãe Veja o que que tá acontecendo Se a unha tá preta Será que ela tá... Vai cair Alguma coisa assim Quando a minha mãe vai ver Tinha um bichão do pé Ai, meus amigos Daí meu pai veio E a minha mãe Os dois pra tirar Agora tá um buraquinho Ali na minha unha Mas vocês têm que me acompanhar No Instagram Porque essas coisas Eu mostro por lá Tá bom? E aí Bom dia, né? Vou tomar meu café da manhã Aqui agora Vou ver o que que eles estão fazendo lá E eu vou gravando pra vocês, tá? Me perdoem aí Porque ontem Eu não gravei muita coisa, tá? Mas hoje o dia vai ser Mais produtivo Aí eu vou gravar mais pra vocês, tá? Então eu tô gravando Três dias Diferente esse vlog aí Tá bom? Então bora lá E pra quem tava com saudade Da casinha dos meus pais Aqui está a casinha dos meus pais, gente Vamos ver o que que eles estão fazendo ali Tempinho hoje amanheceu meio frio Vem eu com a maquininha Dá bom dia, mãe Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Tudo bem, senhora? O que eles estão fazendo? Hoje estou de fora É, e mandou o feriado, né? Deram um banco de óleo Tinha nem que tava soltando Ah, é? Aí, tá de boa Fogão alenho O que você vai fazer no fogão alenho? Pra você também Pra mim fazer uma Pai, tá ali Bom dia, pai Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Estou punhando a enxada aqui Pra caipir do terreno Preparar, vou plantar Milho, fiado Ah, mas eu achei que era só milho Vai plantar aqui Apoio também É, milho Pede a água 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 Preparar o pede a água Que eu fizermos É, eles... Como que fala aquele processo Vocês fizeram sábado? Fomos cortando todos os... Pés secos, né? É, os pés secos Que deram na paneta, né? Vamos agora preparar Pra nova Sáfra Nova Sáfra Ai, que chique Eles tinham colhido, né? Aquele pés seco de andu Tem uma joca Deve de arrancar depois E aí, hoje Eles vão plantar Dei minha vida A hora que vocês forem plantar Pra gravar Não, só o pai? Pai tava achando Que ia todo mundo Ia ajudar Plantar o milho Quando for final O pessoal Vim, não tem milho Sábado eu não ajudei Porque tava solta Com dor de garganta Hoje eu não vou ajudar Porque tá garoto Tá garoto É isso que eu ia falar pra vocês Hoje tá meio nublado E tá garuando Eu saí ali rapidinho Pra quem tem Tá com dor de garganta igual eu É Tá meio garoando Não é saudável Mas ó Eu vou ficar aqui Dando uma força moral Uma força moral Meu pai tá Lixando ali a Como é o nome disso? Inchado Inchado E olha como tá A diferença que fica, né? Sem os pés de andu A diferença que fica Sem os pés de andu, né? Aqueles verdão assim Que cobre quase tudo Ah, agora não tem Só tem os pés de couve Alface É, cebolinha Isso aí Esse aqui Alecrim Alecrim Capim-cidreira Ah é Deixa eu mostrar Essa suculenta da mãe Que meu Deus Olha só o tamanho Que tá essa daqui Mãe tem um berstarão aí Nossa, garuão Começando a engrossar Você vai ter que pegar Um chapéu aí, ó Ó Tá enorme As suculentas dela Aí Aqui, ó A peperônia E a samambaia Essa samambaia dela Tá linda A minha, tadinha Ela gostou da essa É, a minha não gostou Do jeito do lugar Que eu tinha posto ela E olha essa aqui, gente Essa aqui é a minha tia Que tinha dado pra ela E olha só Como que tá Aí Saindo As raizinhas Por baixo Falei Mãe, como é que a senhora Vai trocar isso? Mas eu acho que ela Não vai trocar por enquanto É, mas ela tá bonitinha Mas as folhinhas dela Tão começando a sair por baixo Aí aqui Mãe diz que ligou O fogo Ligou Eu falo liga Daí o povo briga Não é ligar Acendeu o fogão Diz ela que é pra eu Fazer o almoço Tô aqui tomando Meu café com leite Pai Falou pra filmar Ele Arrancando mandioca Uau Que incrível Caraca, o tamanho Está com um ano Raiz de mandioca Está com um ano Quando a turma A terra está Boa Que legal Vamos pra fazer Mandioca Fazer frita Sopa de mandioca Olha o tamanho Dessa Vamos ver Vamos ver Aqui é pra mandioca Hum Essa aqui não saiu muito Não Ah, mas quebrou Ah Aí pra plantar de novo Tem que cortar Esse Olha Olha o que foi plantado Aqui Aí Plantou Brotou E deu as raizinhas Do outro lado Hum Agora dá pra cortar Essa daqui Que tá brotando E corta aqui Pra plantar Bem interessante Ah, dá pra ver Pra fazer Plantando Como é que planta Mais tarde Hã? É, mais tarde Dá pra você fazer Outro vídeo Aham Tá saindo Mais tarde Não dá Vai Não, mas dá pra me Eu vou pegar o facão Tranquilo Vou pegar o facão Pra me contar Já planta uma Pela Pra o pessoal Ver Eu falei Minha Replantar Deixa eu pegar o facão Aí gente O pai vai mostrar Como é que planta Aqui é onde vai nascer O pé Com os brotinhos Aí só corta Assim É bom plantar Dois ou três Porque se é um Vou plantar Umas duas Três corvinhas Aí vai plantar Sempre assim Aqui tá o brotinho Plantado assim Aqui também Pra plantar o outro Não é bom Colocando pra cima Assim não A raiz É bom sempre Pelo meio Tá saindo Vai E Deixa eu ver Se eu ver Se eu ver Se eu ver Se eu ver Três corvinhas Que nem aqui E é do mesmo Que arranca Então você arranca Um pé E já dá pra Com ele mesmo Plantar outro Plantar o que tiver Verdinho Não é isso Porque a geada Andou só pecando Essa parte de cima Mas embaixo Tá meio Já pode plantar Tem que deixar o olhinho Sempre E aí pode O olhinho que o pai Falei Esses verdinhos Aí ó Onde vai nascer O pézinho E as raízes Sai daqui Sempre As raízes Sai por causa do leito Do leito Da rama Da mandiofa Do tronca Isso aqui Um tempo Já tá Já tá na frente Aí com o ano Ele tá mais ou menos Assim que já dá pra arrancar Né Esses pezinhos Tudo é de De mandiofa Esse daqui Esse daqui Foi de andu Quando ele está Aver Também eles Brotam Aqui nós plantamos Um pé De Pé de Aqui tem o pé de uva Só que ela tampou Cada deada Agora a deada É pé de uva Nem sabia O pézinho de uva Uva preta Aquela uva preta Vai ter o nome aí É comprada a mudo Eu tampei ela Pra não ficar pegando Mas agora não vai Não ficar de uva Aqui o pé de peixe Ali os pé de laranja Mostrou o pé de limão Mas que tá carregado Mostrei Também carregadinho Carregadinho Ele tem uma pecinha Pra gente guardar as coisas Tem que rebocar E arrumar O milho ele vai plantar Depois então Vamos plantar milho E abo Mas Vamos preparar a terra Tá Como que é o preparar a terra É só Preparar a terra É o caipelo aqui Ah tá Ah entendi Aqui esses capinhas Vou arrancar pela raiz Esses títulos Dá pra juntar eles Olha aí gente A visão daqui Aqui é pé de fava De trás tem os pé de andu Que tampava Tem que preparar a terra Olha a terra boa Tem minhoca Tem aí É Terra boa Tem muita folha Foia de andu De milho Aqui era pé de milho Agora a gente prepara a terra Pra Preparar a terra Pra plantar Milho Mais uma rama de mandioca Pra plantar mais Aonde tirou uma Pra plantar outra Igual plantou ali Pra plantar mais ali Tava lá fazendo uma publicidade Pro meu Insta Mãe tá aqui fazendo O almoço O que você tá fazendo aí mãe? Já tá cozido então Com arroz Arroz Abobrinha com cenoura Abobrinha Feijãozinho com pela Aí E a mandioca Postelinha com mandioca Vamos colocar mais um cheirinho verde Um pouquinho alto mãe Aqui é com a salinha Com a mandioca Vamos colocar Aqui Aqui? É O pai tá lá ainda Na limpeza O pai tá lá na limpeza Ainda do terreno Aí gente Agora é só meio dia E a mandioca A mandioca colheu? É Aí sim E as outras tá lá Pra poder Cozinhou demais Tão boa aqui Cozinhou demais Tenta aproveitando E colocando aqui Na costela Giovana foi editar vídeo Pra sair no canal Essa semana que eu tô gravando O vídeo pra vocês Vai ter vídeo todo dia No canal Então daí eu tô nas gravações Minha irmã tá na edição Todo mundo trabalhando E é isso Bora que bora né Aí gente O almocinho Mãe fez aqui Uma sopa de Mandioca Agora eu não sei se é sopa Ou se ela só colocou a mandioca mesmo Na carne Como ela tava Bem molinha Ela derreteu Aí aqui O que é isso aqui minha irmã? Ah o feijão Mais feijão Mais feijão Arroz E aqui Aquele que a mãe tinha mostrado Cenoura Aí esse feijão aqui É com pele Com pelinha E esse aqui é cinta Esse dali eu acho que tá sem temperar Esse aqui tá temperado Tudo bem com você? Tudo bem Que bom Eu também também Graças a Deus Bora comer O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Terminamos de almoçar, graças a Deus Eles foram lá mexer com a horta, com a plantação deles Estão limpando o terreno ainda pra plantar Demora um pouquinho, gente, desde que cedo eles estão carpindo lá Eu só não ajudo porque tem só duas inchadas Aí não tem mais uma pra ajudar E eu ia na academia hoje Mas eu vou ir fazer uma caminhada com a mãe A gente vai caminhar pelo menos uma horinha Aí eu vou deixar pra ir na academia Amanhã eu não sei se vai ser aberto porque amanhã é feriado, né? Mas se for aberto eu vou ir amanhã Porque amanhã eu vou me embora pra casa E... Ai, solzinho que bom, meu Deus Tipo assim, sabe aquele tempo que não tá calor e não tá frio? Tá um solzinho perfeito pra você ficar tomando assim uma vitamina Tá maravilhoso Vem aqui, Bob Cadê tua bolinha? Eu gosto de ficar zoando ele com essa... Com essa bolinha? Cadê a bolinha dele? Aí, Bob Vou jogar pra lá, você pega Olha o jeito que ele fica Ele pega e pra pegar Dele Tem que esperar ele dar uma moscada Esquecer dela um pouquinho Daí você pega, senão... Tava ali revisando o vídeo Que a minha irmã terminou de editar Aí a minha mãe me chamou Porque agora eles vão começar a plantar o milho e o quiabo Eu vou mostrar pra vocês o processo de plantação Tá? Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Então bora lá, mãe Primeiro vamos falar o nome do milho Esse aqui, ó Eu fui comprar pra ele No mercado municipal, tá? Tem uma loja lá só de coisas de semente Eu até mostrei em um vlog É o milho híbrido Que fala Qual que é a diferença desse milho pro milho normal? Esse aqui já vem tratado Tá? Então esse milho híbrido Que fica com aqueles pezão Que dá umas duas espigas, né? Umas duas, três espigas Tá? Calma aí, gente Minha bateria tá acabando Eu vou lá trocar rapidinho E já volto com vocês Esperem um minuto Ó, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho Como que é esse milho Olha o diferente que ele é Ele é vermelhinho E aí esse pacotinho aqui Cada um foi R$18, tá? Milho Itapuã Milho verde híbrido Então vai lá, mãe O que mais você vai plantar é... Andu? Quiabo Quiabo, a sementinha do quiabo Que é esse que você trouxe lá da Tiana Você buscou lá na casa dela Ah Então é esses dois que eu ia plantar hoje, né? Esse aqui é Machixe Machixe, meu Deus do céu Sem semente Sem espinho Vocês conhecem machixe, né? Eu já mostrei pra vocês aqui no canal É Em um dos milhões de vlogs que tem aí no canal Sem espinho Ixi, tá voando É, só o pózinho A sementinha daqui Tá, bora lá Tá esfriando Bora lá plantar, gente Então vai plantar milho Machixe Quiabo e andu Aí é a plantação, galera O andu é esse aqui É só um pouquinho Então milho, andu E aqueles lá que a gente mostrou pra vocês Vai lá Olha como que tá o tempo agora Antes tava um solzinho Agora começou a nublar Dá uma esfriadinha Vai começar plantando aí? Olha o tanto de terra, gente Essas terras são muito boas Ah Calma, mãe Não precisa ir de pressa Coloca umas quatro sementinhas E joga a terra em cima Joga umas quatro sementinhas E joga a terra em cima Muito, muito difícil, né, mãe? Ó, aqui já é Quiabo Meu Deus Vai ir pra glória Não é bem no Bem na cova que tá jogando Mas tudo bem Eita, que frio Tá um vento Ah, mãe, com esse brinquinho Ficou engraçadinho, mãe Realça sua beleza, eu acho Ficou fofinha, exatamente Ó, deixa eu mostrar o brinquinho É que a mãe tem É que a mãe tem alergia Ela quase nunca usa Ai Ui Deixa eu jogar Ó Que incrível, gente Tô em quatro então Tô pulando cova, não Um Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Aí, gente Mostrando pra vocês plantando Daqui uns dias Vocês vão ver como ele já vai estar um pezinho Uns dias não Acho que daqui uns Trinta, sessenta dias Já vai começar a aparecer uma coisa na mãe O pai tá ali ainda Ah, o pai tá abrindo as covas Entendi Eu trabalhei em equipe agora O pai abre as covinhas Aí, ó E a mãe vai jogando as sementes Gente, iríamos andar Porém, a gente começou a sentir uns pingo No meio do caminho E o vento tá muito gelado Então, vamos fazer uma coisinha pro Iki mesmo Dar uma corridinha Já tá na ar, a ação do Blob tá acabando Fazer uma corridinha Uns agachamentinhos Só pra não ficar parado, tá Mas tá muito Um vento muito gelado E tá meio garuano, sabe Pra não correr risco de pegar gripe Eu já tô arrumando garfinho Já lavou? Já lavou? Ah, é verdade? A Aná já foi andar e já voltou Yeah Sim, sim A Aná já foi andar e já voltou A Aná já fica V�e-vēk Titei Quandoiras Massa Titei Là Agora Titei Titei Hora do café da tarde Pedi pra minha irmã fazer aqui pra mim Um pão com ovo Que diz ela que é a especialidade dela, né minha irmã? É que eu gosto com a gema molinha Aí eu fiz esses daqui, ó E não ficou com a gema mole do jeito que eu queria Aí eu pedi pra ela fazer Aqui, ó Ela colocou o pão com um buraco no meio Ela tira o meio do pão Coloca margarina E o ovo Aí ela tampa Vamos aprender com ela, com a Masterchef do pão com ovo Ai meu Deus do céu Eu quero com a gema bem molinha Mas não crua Vamos ver como que ela faz Enquanto ainda tiver um pouco de clara aqui Que lida Uau Tem aquela polêmica, né Tem gente que não gosta do ovo com a gema mole Tem gente que ama E tem gente que ama Eu amo, gente, com a gema mole Ah, eu queria com o salzinho Eu queria com o salzinho assim, tá? Aquela às vezes de gente Um minutinho depois, ó Destampou Deu nem um minuto esse negócio Quanto? Não sei Daí agora já tira? Não sei, não, espera Bota um salzinho aí Tô me sentindo Ó, ela toda Raps não vai ficar cozinha tudo Com gema Ops Eu não espero, não te quer Tá, filha Ó, meu bem E o pai não parou um minuto E a gente tá lá ainda Lá na roça Na atividade Como assim? Não O senhor não parou um minuto Tá aí ainda A mãe já tomou banho Já tá descansando E o pai tá lá ainda Já plantou todo mundo, né? Já plantou lá Plantou todo mundo Todo mundo já plantou lá Ah, daí ela retira o pão lá Com queijo Daí ela vai tostar o outro Uau Ó, aqui tá o pão com O queijo Ela só vai tostar isso Assim? Hum, tô aprendendo Com a minha irmã Meu benzinho Parabéns Obrigado Vamos ver se deu certo, gente Se eu colocar Cajama molinha Do jeito que eu gosto Venha comigo Ixi, mas é que tá aqui no meio, né? Uhum Pra eu comer ele Bom Não tô ganhando Mexe comigo Mexe com a minha irmã Parabéns, meu irmão Obrigado Vim finalizar o vídeo pra vocês aqui Gente, espero que vocês tenham gostado aí Esse vídeo ficou bem aleatório, né? Gravei alguns dias diferentes pra vocês Mas se vocês tiverem gostado Por favor, clica no gostei E se inscreve aqui no canal Muito obrigada pela companhia de vocês Tá? Eu amo demais vocês Fundo meu coração Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri